Olá, eu sou a Marta e terminei o meu curso de Bio Engenharia Feu Picbas no ano passado no ramo da Engenharia Biomédica. Eu escolhi este curso pelo prestígio da faculdade, pelo plano de estudos e também pela cidade. Relativamente às cadeiras, os primeiros dois anos correspondem ao tronco comum em que temos cadeiras mais gerais, biologias, matemáticas, físicas, em que saímos destes dois anos com uma base mais sólida e abrangente. Depois, quando da escolha do ramo, no terceiro ano, começamos a especificar um pouco as nossas cadeiras. Temos algumas obrigatórias e outras opcionais. Temos um pouco de tudo inicialmente dentro da biomédica e depois quando entram as opcionais no quarto ano conseguimos especificar um pouco o nosso percurso e as cadeiras no ramo, pelo menos no meu ramo de biomédica, têm uma componente teórica e uma componente de projeto, o que é bom. O projeto de licenciatura eu não o realizei porque não estava ainda implementado no plano de estudos, mas sei que desde que o tema seja dentro da área de bioengenharia, o aluno pode realizar em qualquer sítio, investigação, empresa, o que seja. A tese de mestrado, eu realizei-a por opção própria em investigação no InescTech e aqui sim eu sinto que afunilei a minha área de investigação que eu queria exercer, que seria a neuroengenharia. O meu tópico era, foi e é particularmente desafiante, foi um período em que eu cresci imenso pessoalmente e cientificamente e gostei muito de aprender sobre a neurostimulação em epilepsia, que é a área em que eu trabalho atualmente como bolsa de investigação também no InescTech. Vários conceitos que eu aprendi no curso são úteis, nomeadamente naqueles na área de processamento de dados e processamento de sinal biológico. Outros conceitos que eu não aplico tão diretamente com biologia e anatomia, mas que me ajudam a perceber os mecanismos da epilepsia e interpretar alguns artigos que vou lendo, etc. Por outro lado, outros conceitos que eu aprendi não uso e que também estou constantemente a aprender porque a investigação é sim, é inevitável que isto aconteça e é um tópico muito específico, é normal. Relativamente à investigação no nosso curso, não é só no InescTech temos também o I3S, em que se faz a investigação em geração de tecidos, biomateriais, etc. E também no Inegi, em que se abordam temas mais relacionados com a biomecânica. Relativamente ao contacto empresarial, tirando o estágio de licenciatura ou a tese, eu sinto que o curso não incentiva muito este contacto. Talvez mais as associações como o Núcleo dos Estudantes ou AE, em que realizam feiras de emprego e aí o aluno pode contactar com as empresas. Isto também acho que é a virtude do curso ser mais virado para a investigação e não haver tantas empresas MedTech em Portugal, mas sinto que se o aluno de facto quiser, esse contacto é possível e temos oportunidades para o fazer, também o estágio de Erasmus, por exemplo. Portanto, este seria um aspecto que eu melhoraria no nosso curso, o contacto com empresas ser incentivado e também se calhar a organização das opcionais, em que organizaria de acordo com o sub-áreas da biomédica, por exemplo, biomateriais ou processamento de sinal e não as ter tão espalhadas, vá. E pronto, obrigada.